Tá aí, Renato 380 aqui com a gente. São 10 horas e 18 minutos, tem áudio e pergunta. Só pergunta pro Renato, ele vai ouvir, vai responder. Então coloca no ponto aí, mensagem de voz, 719-970-96744. O Felipe Dilon tá me dizendo aqui, Renato, que muita gente tá ali criticando. Muita gente critica, mas não sabe fazer o contraponto. Eu já percebi isso nas redes, eu acho que eu até falei com a Vanessa. Muita gente fala, muita gente na verdade fica revoltada, não fica revoltada com o que você fala sobre, sobre, como é que fala, mulher, você fala de Red Pio. As pessoas ficam revoltadas mesmo quando você fala do Bolsonaro. Eu não concordo com muita coisa que você fala da política brasileira. Acho que o Bolsonaro tem muita coisa relevante, ele fez nos últimos quatro anos. Mas muita gente fica revoltada. Agora eu entendo suas críticas e muitas aqui eu tenho que concordar, tenho que ir abaixar a cabeça e ficar quieto, não tenho o que falar. Mas como é que você vê esse tipo de crítica aí à sua pessoa, Renato? É, tem que ver com a crítica, né? A maioria das pessoas, você não tem como refutar. Falam que você é MBL. É o seguinte, quando... Você foi do MBL já? Eu nunca fui do MBL, mas eu já fui protestar, eu fui pra rua, como o Zambelli, como todo mundo foi, pra botar de uma pra fora, né? Eu fui e protesto, foram chamados pelo MBL na rua, mas nunca fui do MBL. A questão é a seguinte, é, você não tem como refutar emoções com argumentos. A maioria dos homens são mulheres, a maioria das mulheres hoje na nossa sociedade são crianças mentais. Quando o cara... Isso eu concordo com você. Quando o cara diz, ah, é um vagabundo, é um comunista, ele não tá dizendo nada, ele tá dizendo o sentimento dele, ele não tá expressando nenhum fato. Eu não tenho como refutar emoções com fatos. Ah, isso é uma emoção, é o que ele tá sentindo. O cara tá sentindo frustração, é natural, são as quatro fases do luto, né? É, a negação é a primeira fase do luto, né? Se alguém chegar pra você e disser pra você, seu filho é viado, não, é mentira e tal, não é isso? Aí depois você vai dizer, não, ele é ativo e tal, não é bem assim, não. E no final a aceitação não é tão ruim assim, né? É melhor ter um filho viado do que ladrão, né? É isso. Então, é isso, são as quatro fases do luto. É natural que o cara... Eu ainda fico feliz, é sinal de que ele tá começando a aceitar. O cara começar a me xingar, começar a sentir raiva de mim. Isso é uma coisa positiva, né? Positiva, inclusive, pra ele e pra família dele. A janela de oportunidade dele poder tirar algum centavo desse país, tá passando. Se ele não acordar logo, meu irmão, vai pro Lago de Fogo. E não é só espiritual, não, vai ser físico também e financeiro, né? Vamos lá, vamos ouvir o áudio do ouvinte perguntando pro Renato. Vai lá. Bom dia, Brado Rádio. Renato Amoedo, grande visionário. Quarta pra ele, pô. Renato, por favor, comente aí. Que o nosso Bolsonaro continua persistindo nos erros, né? Apoiou o senador Romário, apoiou o Moro, né? E agora, tendo a chance de apoiar o Ricardo Salles, vai apoiar o Tucano, né? A esquerda trucidando qualquer oposição aí, de todas as formas. E o que se diz, né? Voz da oposição continua persistindo aí nos erros, né? Acredito que a gente não pode nem chamar isso mais de erro, mas sim de conduta dolosa. Rodrigo Galvão de Juazeiro, um abraço. Valeu, Rodrigo, obrigado. Porque ele não fez uma pergunta, né? Fez um comentário. Diga aí, Renato. Minha honra, Rodrigão. É, um dos sobrenomes mais comuns no Brasil é Rodrigues, né? Patronínico de filho de Rodrigo. Teve um Rodrigo que cometeu um erro em nossa história. Foi em Guadalete, em 711. Roderick, o último rei Vizigodo. Ele achou que ele não precisava da baixa nobreza e perdeu para os muçulmanos. E nós levamos 490 anos lutando para tirar os muçulmanos da Península Ibérica, não é isso? É exatamente isso que Bolsonaro fez. Ele entregou uma oportunidade que agora nós vamos pagar por isso por 500 anos. Mas a culpa não é só dele. Você é uma média de quem você anda. Se você anda com vagabundo, você vai achar ser vagabundo normal, não é isso? Quem que Bolsonaro anda? Vocês não viram essa semana aí o dono do partido de Bolsonaro e o chefe da Casa Civil de Bolsonaro abraçando e beijando o Lula, não é isso? Não aconteceu isso? É mentira o que eu estou dizendo? Cadê? Não teve as imagens aí, não? Publicamente isso não foi nem escondido, né? Bolsonaro não ia beijar, não abraçava e beijava Tófoli, ia tomar vinho de noite na casa de Tófoli. Você é uma média de quem você anda. Você andou com Tófoli, você foi tomar vinho com Tófoli e você acaba indicando o que Tófoli mandou para o STF, né? Trocando favor com o cara. Agora, mais uma vez, mais importante do que as crenças pessoais são os compromissos pessoais. E quais são os compromissos pessoais de Bolsonaro hoje e na época da campanha? Era esse, foi esse o caminho que ele escolheu, né? Agora você pode escolher pagar pelos pecados dele ou tirar sua família desse ambiente. Você não precisa tirar sua família agora do Brasil para sua família não pagar pelos erros dos outros. Você pode simplesmente tirar seu dinheiro desse país. Há pessoas na Venezuela, na Argentina, com renda e moeda forte que estão vivendo bem, maravilhosamente bem. Quanto melhor, quanto pior tiver o país, quanto pior tiver a moeda do país, comparativamente, quem se salvou vai estar melhor, né? Então, mais uma vez, recomendo altamente, quiser dar uma lida no livro, você encontra de graça na internet, Bitcoin Red Pill. Quiser fazer o treinamento, chama Treinamento Bitcoin Black Pill. Rapaz, recomendo altamente. Mais importante do que ter uma arma e saber atirar. Mais importante do que você entender que tem que não colaborar, não quer pagar a lagosta dos outros, é você aprender como não pagar a lagosta dos outros. Ô Renato, estou vendo o Bitcoin aqui, está em queda livre, né? Desde semana passada. É o momento certo para comprar, na sua opinião? Rapaz, o momento certo para comprar e para vender depende de cada um, né? Depende quais são as alternativas, o custo de oportunidade, né? Uma pessoa que tem um parente doente, que pode salvar a vida do parente em vez de comprar Bitcoin, talvez seja a hora de investir na vida do parente, né? Investimento real é network, uma família sólida, numerosa, sua saúde, né? E educação real. Fora isso, não existe mais investimento nesse mundo. Bitcoin não é investimento, Bitcoin é poupança. Bitcoin é onde você deixa a riqueza para você não ser diluído a longo prazo, né? Nos últimos 12 meses, o Bitcoin aumentou quantas vezes? Nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Curto prazo é ruído. O Bitcoin sempre variou e a tendência é que ele varie muito mais no curto prazo, né? A questão é que o ouro tomou cacete do dólar pela inflação, pelo CPI, todos os anos, desde que eu nasci. Exceto 8 anos que quando lançou o ETF do ouro. Quando lançou o ETF do ouro, o ouro multiplicou por 6 vezes. E nessa época o ouro já era muito mais relevante do que hoje é o Bitcoin. Se o ETF fez isso com o ouro, o que não pode fazer com um ativo muito menor que é o Bitcoin? Vamos ver nos próximos meses aí, né? Você acha ainda, continua achando, que o Bitcoin é a saída mesmo? Você acabou de falar para as pessoas aí viverem bem com uma moeda forte. O Bitcoin seria a saída para essas pessoas que, por exemplo, residem no Brasil com esse governo Lula, para as pessoas que estão na Venezuela, na Argentina, em qualquer lugar? É uma das saídas, né? É uma das saídas. Se você entender muito de arte, se você entender muito de pedra, podem ser outras saídas. Se você entender muito de vela, investir em comprar veleiro, em fazer charter. Só que essas outras coisas dependem de muitos anos de cultura e estudo. E o Bitcoin, em menos de 20 horas de estudo, você já é capaz de gerar uma carteira offline e uma coisa altamente líquida, né? A maioria das pessoas estão me ouvindo. Você sabe, Timóteo, se eu te der ouro aqui, você sabe dizer se é ouro mesmo, com a pureza do ouro? Não, tenho a mínima ideia. Pois é. Quando acabar o dinheiro físico em menos de 10 anos, a galera vai voltar a usar ouro e prata? As pessoas vão voltar a usar ouro e prata? O cara da rua vai saber a pureza do ouro, a pureza da prata? E na hora que o país acabar, você consegue tirar ouro e prata com facilidade daqui? Pois é. O Bitcoin você leva na cabeça, né? É um negócio que, inclusive, restaura. Restaura, em grande parte, as relações de pai, mãe, de marido. No futuro, a maioria dos casamentos vão ser com dote. Ambas as partes botando uma grana e colocando um árbitro decente que não vai ser uma juíza feminista. Quem fizer merda vai perder o dinheiro que botou, anos de salário, não é isso? Pois é. O filho que não honrar o pai e a mãe até o final não vai receber um centavo. Isso não muda a relação com as pessoas hoje em dia. Meu trabalho, eu estou direto aí, buscando um monte de véio, fedendo que os vizinhos estão reclamando. Só que quando eu entrei na polícia há 15, 16 anos atrás, isso não existia, bicho. O véio morreu sozinho. O véio era valioso, nem se fosse pela aposentadoria, pela experiência, por tudo, né? Pela casa que ele tinha. Hoje em dia, os véis estão todos morrendo sozinhos aí e os vizinhos reclamando do fedor e vira problema meu, né? É isso. O Bitcoin vai mudar bastante isso. Agora, eu não disse que o governo de Bolsonaro era irrelevante, ele foi altamente relevante. Inclusive, as 70 leis feministas que a mulher não, né? Que não é verdadeira esposa dele, não existe divórcio pra Jesus, né? Essa companheira dele aí, sempre se gaba, né? Eles apoiaram 80 leis, 90 leis feministas. Chegou a 100 normas feministas, se eu incluir mesmo as normas infralegais. Isso é muito, muito relevante. Hoje, a fecundidade no Brasil é a mais baixa das Américas, menos o Canadá. São mais de 60 países nas Américas, né? E o grande culpado disso é Bolsonaro. Ele avançou pautas feministas mais do que qualquer outro governo na história do Brasil. Coisas que Lula e Dilma nunca tiveram coragem de ousar. Inclusive, Lula e Dilma fizeram leis altamente masculinistas, como guarda compartilhada e a criminalização de alienação parental. Qual lei defensora da família Bolsonaro fez? Qual lei defensora dos homens Bolsonaro fez? Zero. Ele fez mais de 100 normas anti-homem. Proibindo o cara ser homem e punindo o cara de ser homem. A mulher pode gritar à vontade. Você gritar, sua mulher não vai pra juizado, não. Você vai pra cadeia, não é isso? E não precisa nem gritar. A violência psicológica contra a mulher é um tipo aberto. Não existe o que é isso. Você come a mulher e não casou com ela, daqui a pouco isso vai ser considerado um prejuízo psicológico, não é? Então, você me comeu e não casou comigo, o que é isso, não é? Prejuízo psicológico, cadeia, não é isso? Já tem isso, né? Bolsonaro não apoiou isso? Não sancionou e apoiou essa lei? Do prejuízo psicológico subjetivo à mulher, hein? Já tem isso. Mas, Renato, o Bolsonaro liberou a arma, né? Foi o maior avanço em armamento. Liberou? Qual foi a lei? Qual o número da lei que ele liberou a arma? Não conseguiu aprovar nenhuma lei, mas os decretos, armamentos... Os decretos reduziram. O Bolsonaro me desarmou. Ele reduziu em quatro armas, armas que eu podia ter. O Bolsonaro me desarmou no Sinarme, colocando o Moro, o compadre lá da Zambelli, lá. Reduziu. Pois é. O que é o compadre da Zambelli? Ele foi o compadre do casamento da Zambelli? Ah, sim, sim, sim. Não é? Você acha que reduziu como? Você fala no Sinarme, a quantidade... No Sinarme, ele reduziu o número de armas que as pessoas podiam ter. E o aumento já era antes dele. O Xandão armou mais gente que o Bolsonaro. Porque o Xandão liberou geral para a Guarda Municipal, né? Os decretos militares não lhe dão direito legal nenhum. Essas pessoas vão ter que devolver a arma. Grande coisa. Você pagou quatro vezes o valor real de uma arma que você vai ter que devolver agora para o Gordinho. Ah, não, Gordinho não, como é o nome do outro que vai votar lá, Levandóvis, que não é isso? Ministro da Justiça, Levandóvis. Você acha que não continuar um processo aí de encarecimento, de endurecimento? A maioria dessa galera vai devolver a arma. Rapaz, são 10 horas e 29 minutos. Vamos a outra mensagem. Solta aí, vou encerrar para a FM, mas solta a mensagem. Vamos lá. Bom dia, Brado. Aqui é o Ângelo, São Paulo. Queria fazer uma pergunta para o Renato Três Oitão. Ele está ouvindo. Segura um pouco, dá pausa na mensagem aí. Eu preciso encerrar para a FM. Para você da Rádio Ouro Negro, que gostaria de continuar ouvindo essa entrevista, acesse agora no seu celular, bradoradio.com.br, ou então acesse pelo YouTube, youtube.com.brbradoradio, ou baixe o nosso aplicativo para continuar acompanhando essa entrevista forte com o Renato Amoedo. Valeu, povo da Ouro Negro, até amanhã às oito com mais um Brado Jornal. Pode voltar a mensagem. Vamos lá. Renato Três Oitão. O que você está achando da ditadura da toga? Você acha que vai continuar para sempre, ou uma hora eles vão cair? Bom dia a todos aí, fiquem com Deus. Um ótimo programa. Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Nenhuma ditadura cai através de meios institucionais, né? Pode haver uma interferência externa ou um processo de autodestruição, né? Isso pode durar gerações. Eu não aposto no fim da república espontaneamente. A ditadura da toga no Brasil e no mundo inteiro, né? Isso não é um processo só brasileiro, a militância judicial. Ela pode durar muitas décadas. E a única coisa efetivamente que você pode fazer é desinvestir. É não colaborar, não ter suas mãos sujas de merda e sangue. Não pagar impostos voluntários. Se você paga IPVA, se você tem imóveis como investimento, se você investe em tesouro direto, você tem saldo em real, você está financiando isso voluntariamente. Esse é o seu voto real que faz diferença. A chance do seu voto na urna ser decisivo, mesmo considerando que se fosse uma eleição lícita, é menor do que o gai na megacena, né? O que você faz com o seu dinheiro, sem cada real, o que você faz com o seu dinheiro tem consequência, bicho. Esse é o seu voto real. Se você está comprando imóveis como investimento, se você está investindo em ações em país bolivariano, comprando títulos de país bolivariano, você está financiando, enriquecendo, aumentando o poder do governo bolivariano. Você está sendo compassa dele, né? Compassa, inclusive, inferior moralmente ao ditador, né? Renato, você nunca defendeu sonegação de impostos? Nunca. Você defendeu, por exemplo, cidadão que tem um carro, venda, não pague mais o IPVA. Está com uma casa, venda para não pagar mais o IPTU. É isso que você defende? Isso, eu deixei claro aqui. Impostos voluntários. Isso, impostos voluntários. Você acha que o cara que tem um carro, na verdade, ele financia pagando imposto, ele financia o sistema que privilegia bandido, que privilegia assassino, pedófilo, estuprador, isso tudo? Se o cara é um Uber e o cara paga IPVA para gerar renda dele, para botar comida na mesa do filho e da mãe dele, ele não tem escolha. Isso não é imposto voluntário, né? Agora, se o cara tem cinco imóveis e o cara paga IPTU dos cinco imóveis, que 80% da população de Salvador não paga, né? Essa faixa de isenção aí é 80% quase da população não paga IPTU em Salvador. Se o cara compra imóveis como investimento, o cara está optando por pagar IPTU. Se o cara poderia ter um carro isento e não tem, e faz questão de ter um carro da última moda de 200, 300 mil reais, ele fez uma opção voluntária de pagar IPVA, não é isso? Os impostos voluntários é que são aqueles culpados. É isso. Qual a diferença de um sexo não criminoso e um estupro? É a vontade, não é isso? Qual a diferença de uma transação lícita, uma compra, uma venda, uma doação e roubo? É a voluntariedade, não é isso? É a mesma coisa. Eu falei aqui antes, duas vezes, impostos voluntários. Eu não sou a favor da evasão fiscal. Eu sou a favor da elisão fiscal. Você não cometer o ato gerador. Você nem sequer dá o direito ao Estado de lhe punir, não é isso?